Salve, salve, raça! Como é que você tá? Tudo certo? Eu sou o Eduardo e vocês estão no Caner Clube Caner. Rapaziada, eu tô com o Diego e com o Maiko aí. Vou pegar o Giovanelli, mas a gente vai fazer uns testes de temperamento dele ali. Vou esperar uma guia nova pra lá nos Estados Unidos. E é isso aí, não saia daí que hoje tem ação. Música Sai daqui, cara. Você tá na minha casa com essa cor. Não vem pra cima não, senão ela vai te pegar. Não, não tem essa não. Não vem pra cima não, cara. Não vem pra cima não. Cara, sai fora. Sai fora. Música Pra dar o outro lado, eu acho. Tá? Cara, sai daqui. Vem pro verso pra cima não tinha agora. Um, três, dois, um. Nossa, vai do Giovanelli! Música 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 Vão, Vania, volta Parou, senta Sai do meu terreno, cara Você tá invadindo aí Dá licença aqui, é propriedade particular Eu tô tranquilo aqui, cara Não, não, não Tô tranquilo Olha o cachorrinho quietinho aí, cara Olha o cachorrinho quietinho Deita Sai daqui, cara, melhor pra você, hein Não adianta, não adianta Cuidado pro meu cachorro, cara Cuidado pro meu dog Posso ficar? Pode vir pra cima, então What the fuck? Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Junto Parou E aí, o que achou da mudidinha? Tia, deu uma pegadinha essa Vamos ao lado Mas tá aqui ainda, cara Fase da propriedade, cara Sai fora daqui, cara Melhor pra você Beleza É melhor pra você, cara Beleza, beleza Vai, cara Vai, cara буark Vai, cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Eu tô Junto Eu acho que ele foi só no biquinho, tá ligado? E aí, rapaz? Voltou aqui de novo? Voltei, cara. Voltei. Voltou de novo, cara? Estou cansado. Qual o braço que você quer agora? Esse daqui, cara. Você acha que o cachorro não morde? Morde um pouquinho, cara. Mas não tem problema não. Mas vai morder ele de novo. Se você der mais um passo pra frente, ele vai morder. Assim. Solta! Laga! Laga! Joutou! Parou! Você tá de olho e você, cara? Olha que eu vou! Aré! 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 Larga! 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 Não! Joutou! Parou, senta Tenta fazer mais pros lados E dá uma empurradinha Porque ele tá aqui assim Então tranquilo Pia, eu fiz nessa última hora aqui Porque ele tava só na pontinha Falei, pega melhor Não, você deu a remordida certinha Isso, então, é, você só Um, dois, três, dá uma empurradinha Só não dá aquela empurradona assim Porque daí pode dar uma zica Venha de novo aí, cara Vem, cara, vem Pô, mas você não cansa de levar uma mordida, brother Porque as mordidas não tá Não tá pegando legal Então vamos ver se a gente encaixa dessa vez Eu acho que ele tá meio banguelinha Tá banguelinha? Eu não passo pra frente e ele não traga a banguelinha Outra pan... Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai velho 滿, mais ou menos Você tem que estar atento Pra dar a меньta Tá ligado pra você já poder corrigir O que é isso? Não se aposentou. Não se aposentou. Não se aposentou. Beleza? Não se aposentou. Juntos. Você viu? Você viu que largou? Ele pega impulso. Mas aí dá para ver que ele não está no equipamento. Ele está no cara. Nosso decoy morreu. Rapaziada, acabou mais um dia de treino. O treino foi bem produtivo. Os cachorros responderam para caramba. Responderam tanto que... Dá uma olhadinha no braço do Maiko aí. Fala aí, Maiko, a proteção que estava aí. Estava tremendo, velho. Sim, adrenalina. Eu não sou o ladrão do negócio. Estava com a manga oculta, com o bite. E a mordidinha, não adianta. Não é o que faça, pega mesmo. Verdade, verdade. A mordida dos cachorros ali. E o Maiko está conseguindo encaixar melhor ali. Fazer uma remordida ali. Está bem bacana. Agradeço demais a presença do Maiko. Também, gente. E também desse cara aqui, do Diego Franco. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram deles. Para todo mundo seguir lá. Beleza, galera? E fiquem ligados aí que vem novidade. Isso aqui foi um treino para um futuro. Onde a gente vai estar demonstrando. Participando aí de uma demonstração. E colocando os canecorros para morder aí. Beleza? Então é isso aí. Para quem ainda não é inscrito no nosso canal. Por favor, inscrevam-se. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. Toca o sininho lá para receber as notificações. E faz favor. Comenta lá embaixo se você curtiu esse conteúdo aí. Que a gente vai refazendo. Beleza? Esse foi um dos treinos. A gente vai treinar. Vamos se reunir outras vezes aqui. Colocar mais ingredientes ainda. E eu vou trazendo tudo para vocês aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa os comentários lá que eu quero ver o comentário. E eu vou responder todo mundo. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!